Se a gente colocar a nossa fé em ação, tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar em Deus. Se orarmos a vez, Ele ouve e responde, me dá a dor, Senhor. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, é até muito difícil. A vida é mesmo assim, mas a gente colocou a nossa fé em ação. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Se você tiver que fazer um pedido hoje pra Deus. Ou se você estiver com vontade de fazer vários pedidos hoje pra Deus. Faça um, em primeiro lugar. Peça a Deus, Senhor, me dê saúde, pra que meus dias continuem. Não se preocupe que se alguma coisa deu tudo errado, e se está dando tudo errado. Deixa na mão daquele que tudo pode. Daquele que cuida de você noite e dia. Só dele manter você longe dos hospitais, longe da enfermidade. Já é um presente valioso. Já é um milagre valioso. Ficar longe de tudo isso. Onde os muros são de puro jaste. E as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso. Ver se a triunfar a multidão. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a triunfar a nação. Amém. Continua na presença de Deus. Continua louvando esse nome que já deu certo e que vai dar certo em nome de Jesus. A linda paz está bem longe. Cansa. 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 Estou. Eu tenho de Jesus saudade. testemunfar. Quando é que eu vou. Quando é que eu tô. Oh. Cantarinhos, belas flores, querem me encantar. Salve, terra e terra, bendores, mais contento eu não acho. Glória a Deus! Vai caminhando, vai orando, vai pedindo graça ao Senhor, que Ele te dará graça. Amém? Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Regimento do meu Jesus. Coisa linda. Tô aqui vendo os pássaros voando, passando por aqui. E somente a Deus eu posso agradecer. Por eu estar bem, por eu estar com saúde. A minha família está aí debaixo da graça de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Se tu me ama, a Deus suplica E não recebe, confiando fica E suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abate Homem e alma E te conmoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque vencido Jesus virá Glória a Deus O porquê E dar Sobre as ondas O mar Quando Cristo O caminho Abrir Quando força Tu és Contra as ondas Lutar Seu amor A te quer Revelar Solta o cabo Não Toma os remos Nas mãos E navega Com fé Em Jesus E então Serás Que bonança Se faz Pois com Ele Seguros Serás Trevas Trevas Vem te assustar Tempestade No ano Oh glória a Deus Aleluia Deus seja louvado Nesse dia maravilhoso Que o Senhor te dê graça Que o Senhor te dê uma porção Do teu espírito Nesta manhã Que está tão linda Nesta manhã Que é um momento Tão especial A gente parar um pouquinho Pra louvar a Deus Pra dizer Senhor Obrigado Obrigado Porque estou bem Porque estou aqui Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus É a porta aberta Que nos conduz Ao céu A porta Que Deus Abri Mostrando Eu já entrei por ela Eu já entrei por ela E muito feliz Estou Pois tenho uma certeza Que para o céu Eu vou O amor de Deus Ele é em mim Ele é em mim Desde quando olhei Para a cruz E aceitei Quem estava Lá em dor Era o Cristo O Senhor Era Jesus O sofredor Seu sangue caía Em prova de um grande amor Em agonia Por mim Tudo sofrer Por mim Jesus 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 Amém Mesmo que todas as portas estiverem fechadas Pesadelos Pesadelos do passado Volta a te ferir Retalhas o teu coração Com velhas memórias Mas Cristo apaga o teu passado E faz da tua vida Uma nova história Amém